Como diz o ditado, a união faz açúcar. E hoje nós vamos falar de inimigos que são bem fracos nos jogos, mas que se você der mole, sim, você vai falecer. E você vai falecer a força do ódio. Hoje vamos falar desses inimigos simplesinhos, que a princípio são tranquilos, mas que... é a revolta dos humildes, não tem como. Então até a gente começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, contribui aí, muita gente assiste maratona dos vídeos, não é inscrito, e deixa aquele seu likezão. Sabe quando você chega em casa e acabou a sua assinatura do Playstation ou do Xbox? Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui o Hype Games. O Hype Games é um site de e-commerce, de venda de jogos na Steam, de gift card para o Playstation e para o Xbox. Ele foi fundado pela Level Up, que talvez você já conheça muito dos jogos clássicos deles. E aqui, nós fomos convidados para o programa Hypados, onde eu sou embaixador, você está vendo essa fotinha maravilhosa aqui, né? E nós temos uma seleção de coisas aqui para você, como descontos de cartão de gift card no Xbox e no Playstation também. Assim também como venda de jogos na Steam, onde o código é enviado e é ativado para você. A compra é muito simples aqui, você vai simplesmente clicar em comprar, você vai ser levado para uma sacola, e quando você realizar a sua compra, você vai ter aqui na sua conta o seu inventário, onde você vai acessar e vai estar todas as suas keys disponíveis, seja de gift card, seja de suas keys para você ativar na Steam, vai estar tudo aqui. Então, é muito fácil, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês acessarem e conferirem. Nós temos o caso mais clássico dos jogos, talvez um dos mais antigos, que está em Zelda Ocarina of Time. Bem, nós estamos passeando de boa pelos vilarejos, quanto a gente infantil, criança nessa época, a gente gosta de tocar o terror e tudo quanto é jogo. Então, se tem algo, se for vendo, a gente tenta dar uma espadada para ver o que vai rolar. E óbvio que tinha as galinhazinhas no jogo. E bem, você todo inocente ia lá e dava uma espalmadinha na galinha, atacava ela, até o momento em que ela se revoltava, ia lá, dava um berro e vinha um milhão de galinhas para cima de você. E bem, se você desce mole, era bem fácil de você falecer aqui e muito tranquilo, ela tirava com um golpe um coração inteiro do link. E mano, se você está no começo, você tem 3, 4, 5 corações. Então, se você der mole, você vai morrer para essas galinhas. E já aconteceu, eu faleci já para elas. E tipo, é um inimigo muito pacífico, muito pequeno, muito fraco, mas que quando se junta, não dá para subestimar. Você provavelmente não vai ter o melhor dos fins. Falecer para a revolta das galinhas, é uma maravilha. E aqui nós temos um caso envolvendo também galinhas. Tá, não só galinhas, porque o inimigo aqui são os simples cidadãos da cidade de Whiterun, em Skyrim. Em Skyrim, o primeiro contato que você tem realmente com o jogo, é depois do início você chega na primeira cidade do jogo, que é a cidade de Whiterun. E ali você está aprendendo do jogo, então você vai fazer besteira. Uma dessas besteiras é você bater numa galinha para ver o que acontece. Mas não, aqui não acontece algo parecido com Ocarina of Time, não. Na verdade, a galinha vai falecer, sim. Mas, os cidadãos da cidade vão ficar extremamente bolados com isso. E vão todos para cima de você. E bem, você vai estar no início do jogo, e muito provavelmente o destino seu vai ser o pior. É muito bizarro isso, né? Você vai atacar a galinha, tipo, a cidade inteira começa a ficar bolada com você. E todos os cidadãos comuns de Taverna, Ferreiro, o cara que está passeando no bosque ali, eles vão para cima de você, eles vão te atacar. E você vai ficar bem assustado. E, cara, pior que isso foi uma das primeiras coisas que aconteceu comigo quando eu estava jogando Skyrim. Eu falei, vou bater aqui para ver o que ela dropa, né? O que pode dar de errado. Pois é, a cidade inteira foi para cima de mim. É, não foi uma experiência muito boa, não. E bem, se você subestimar, é óbvio que você vai morrer. Ainda mais se você estiver no começo do jogo. Você está fraco, você não manja nada, você vai correr ou falecer. E você vai ficar bolaçando. Meu Deus, e agora? Como que eu faço as pessoas pararem de me atacar? Porque eu deixei todo mundo bolado e eu não posso mais ir na cidade. Aí você ainda fica com esse problema nas suas costas. É complicado. E nós temos um dos piores inimigos dos jogos Souls, que são os cachorros e os ratos. Né? Isso porque os dois têm uma inteligência artificial um tanto parecida. Então os dois são muito insuportáveis. E, cara, lutar contra cachorro e rato nos jogos Souls é um negócio muito, assim, 880, sabe? É um negócio que é muito imprevisível. Porque, do nada, esses bichos viram a luta. Parece que quando você está com o HP mais baixo é pior ainda. É muito complicado. Os bichos parecem que eles preveem o ataque. Então sempre que você vai atacar, eles dão um pulo para trás e vão e te dão um contra-ataque. Os cachorros e os ratos são muito bizarros. Eles acabam sendo um dos responsáveis pelos falecimentos dentro dos jogos Souls. Talvez maior do que alguns inimigos bem mais fortes que você enfrenta com muito mais cuidado. Você subestima esses bichinhos. Você está ferrado. E pior que esses bichos às vezes atacam em grupo. O que é pior, cara. Sim, é complicado. A inteligência artificial desses bichos é algo que parece que está prevendo. Os caras têm um instinto superior, tá? Os cachorros Souls têm um instinto superior. Eles meio que sabem quando você vai atacar. Eles meio que preveem quando você vai tentar fugir e parar a sua animação para te atacar. É um negócio muito insano. Inclusive, uma das boss fights mais difíceis é porque envolve dois cachorros, que é o Capra Demon. Que é o mais difícil que o chefe em si. Porque quando esses cachorros são derrotados, o chefe fica um passeio no parque. É muito tranquilo você derrotar o Capra Demon. E a arena dele é bem ruim. Mas, cara. Os cachorros são a pior coisa, né? Você tem que se livrar deles o mais rápido possível. Para você ver o nível desses bichinhos que eram para ser um tanto inofensivos. Em frente a suas forças e inimigos que você enfrenta, né? Os bichos de 30 metros. E o cachorro vai lá e te ferra. É triste. Bem, Castlevania, por ser um jogo de plataforma antigo. Automaticamente já tinha algumas coisas um pouco complicadas nos inimigos comuns do jogo. Existem vários inimigos de Castlevania que a gente até poderia colocar nesse vídeo. Mas tem um específico que, nossa. É muito chato. Que são os Hunchback. São os inimigos que vêm ali junto com as águas. As águas soltam esses inimigos. E assim, eles são fracos. Eles falecem com um único golpe. Mas, se você errar o primeiro golpe. Você provavelmente vai ser extremamente punido por eles. Isso porque, quando eles são soltos pelas águas. Eles ficam pulando pelo mapa. E é muito chato de acertá-los. Então, você vai acabar errando vários golpes. Eles vão te acertar muitas vezes antes de você derrotá-los. Então, você vai perder muita vida antes de você conseguir tirar a vida desse monstro. E o engraçado é que esse monstro é literalmente um hit. Já era. Mas eles conseguem te dar cinco hits antes deles irem de base. Então, é um bicho extremamente efetivo. Muito chato pelo fato dele ficar pulando de um lado para o outro. E esquivando de muitos golpes seus. E aí, nos momentos do jogo. É óbvio que existe mais de um. Ficam três ali. Quatro. Tudo pulando aleatoriamente. Você fala. Meu Deus do céu. Onde que eu me meti? E aí, o sofrimento é garantido. Então, é um dos bichos mais chatos. Acho que é mais chato que aquelas medusas voadoras do Castlevania. Que ficam te empurrando para trás. É insuportável. Não dá para subestimar isso aqui não. Dá aquele frio na barriga. Kid Icarus. É um joguinho ali bem antigo lá do Nintendinho. Onde você jogava com um cupido. Um jogo de plataforma. Eu nem preciso dizer que esses jogos de plataforma da Nintendo. Eles eram extremamente difíceis e frustrantes. E o Kid Icarus não é muita exceção disso. Ele tinha momentos bem complicados. Mas existe um inimigo em questão. Que ele não é um inimigo muito poderoso. Nem nada. Mas não dê mole para ele. Porque você provavelmente vai de caixão. Isso é um inimigo chamado Reaper. Que são os inimigos que realmente parecem a morte. Eles usam um capuzinho. E que tudo que você precisa fazer com esses inimigos. É derrotá-lo. Na forma de que eles não fiquem alerta quando te veem. Então você fica pulando e atirando a flechinha nele. Porque se eles veem. Eles tomam um susto com você. E vem vários mini bichinhos ali. Que voam. Atravessam o cenário. Para cima de você. E cara. Esses bichos. Eles andam num padrão muito ruim. De você conseguir acertar eles. Então eles vão te dar vários golpes. De você eliminar esses vários bichinhos. E as vezes tem mais de um Reaper no mapa. E se você chama a atenção dos dois. Cara. É quase certo que você não vai passar dali. Você vai falecer. Vários inimigos. Com uma chance de você acertar muito difícil. E eles andam num padrão muito chato. E que ficam te dando dano. Então cara. Quando vê o Reaper. Você ainda fica. Com um tipo aquele friozinho na barriga. Você fala. Cara. Colocar o Reaper aqui no jogo aí. Você vai ter que. Na minuciosidade ali. Na forma mais stealth possível. Mais cuidadosa possível. Porque se chamar a atenção. A batalha simplesmente vira. E é um inimigo muito simples do jogo. Não é nada muito poderoso. Mas que a invocação dele é triste cara. Enfim. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar o seu like. Contribuir com o canal se inscrevendo. E é isso. Eu fico por aqui. Um beijo grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.